Minha vidinha, tudo bem amor? Vamos hoje abrir aqui um recebido Recebidos da Avon, outras coisinhas que tem na caixa Cintia é maravilhosa, Cintia Multimarcas me enviou Muito obrigada meu amor Pela caixinha, pelos recebidos Pelos enviados Pelos presentinhos que você me mandou, tá? E lembrando que a Cintia Multimarcas Ela vende várias marcas Aqui embaixo tá todos os links As lojinhas dela, gente É muito top Além de organizado, porque eu amo coisa organizada Além de organizado, é muito bacana E com muita promoção boa Então vale a pena vocês dar uma conferida assim Os links são todos aqui embaixo No Instagram, na lojinha dela Tá falando promoção também nas lojinhas dela Então vai dar uma conferida, dá uma olhadinha Não reparem nos vídeos Porque os vídeos dessa semana provavelmente Terão uns batuques ao fundo Estamos com reforma Reforma! Aqui em casa, então vai ter uns batuques Com os bairros não desejados no nosso vídeo Tá bom? Seguimos Ó, tá aqui a caixinha da Avon Que ela me mandou linda Vermelha, com o laço verde Que tá bom, ó Bem natalina Eu amo essas caixinhas Eu amo essas embalagens que ela faz É muito linda Vamos abrir então, ó Tirei o lacinho Aí ela colocou aqui um bilhetinho Ó, caixa mista Avô e outros Ó, ela colocou aqui Ela sempre coloca as etiquetinhas Avisando que tem, que não tem Chama organização E eu amo a gente organizar Ai, que coisa linda! Olha, ó Acho que ela mandou coisas da Hiroshima também Ah, vamos ver o que tem aqui Ela mandou o catálogo todo a top Ó, ela mandou Uma esponjinha Esponjinha de, qual que é, base? Eu amo, uso muito essas coisas Adoro, você sabe, né? Eu faço muita maquiagem Então eu amo esponjinhas de base Ela mandou uma Adorei Mandou também aqui, ó Especial Natal Com embalagem para pendurar na árvore Olha Esmaltes Da Avon, né? Daquela Pro Color 60 segundos Eu amei aquilo que você me mandou Viu, gente? Eu usei Eu não postei, mas eu usei Ó, ela me mandou também Ela mandou a cor Nude Chic E o Rose Gold Ela mandou as duas cores Mandou um perfuminho Que vem com... Ai, das crianças Disponível na lojinha Enquanto duraram os estoques, ó Aquele perfuminho da... Do Mickey Da Minnie, né? Aqui no caso Da Minnie E vem, gente Olha Que bonitinho Com as trancinhas Ah, elas vão amar, meu filho A Ellenzinha, então Vai amar esse cabelo colorido aqui, ó Adorei, Cintia Nossa, elas vão amar A Ellenzinha, principalmente Vai pirar nesse negócio Ai, que delicitinho Eu preciso fazer vídeo Já viu que ela mandou outro Que eu faço dos dois Desse que foi lançamento Na campanha 20 Aquele... Aromatizante de ambientes, ó É Vita Home Eu vou fazer um vídeo, então Com os dois Falando pra vocês O cheirinho Durabilidade na casa, tá? Ainda bem que ela mandou Esse outro Dá pra fazer Esse com o outro Que eu achei me mandado O de lavanda Eu vou gravar pra essa semana ainda Foi lançamento Esse na campanha 20 Isso, mandou dois batons Ai, aquele novo Ela colocou aqui, ó Não achei na revista E foi lançado Mas, se não me engano Foi lançado na campanha 18 Ou 19 É aqueles batons Ultra perolado, ó Da Avon E ela mandou Que cor? Ela mandou Vinho reluzente E o coral da adiante Ela mandou os dois Vamos fazer mais vídeos De maquiagem de Natal? Vocês querem outras opções? Bota aqui nos comentários Ai, ela me mandou, gente Da catálogo toda top E olha o que ela mandou Meu, eu uso muito Esse daqui caiu como uma luva É aquela placa, sabe? Pra você misturar base Misturar corretivo, olha Ó, a Cintia me deu o espelho Que eu precisava muito E ela me deu essa plaquinha A Cintia, ela tava observando Aqui as minhas necessidades Obrigada, meu amor Obrigada Mente, é que ela mandou outra Que que é isso? Ela mandou a outra paleta de sombra Isso, Cintia Maria Ó Lançamento Campanha 20 Deve ser Ou de batom Gente, não sei Não vou abrir Porque eu vou fazer um vídeo Abrindo essas mix Na Avon, tá bom? Se não, o vídeo vai ficar enorme Então não dá pra abrir hoje Mas eu acho que é outra paleta De alguma coisa Ou de batom Ou de sombra Cintia Maluca Mas eu já amei Mas eu já amei, gente Vou fazer um vídeo Abrindo tudo isso aqui Ah, aqui, ó Por último As embalagenzinhas, ó Que vem os esmaltes Pra pinturar na árvore Eu não montei a árvore de Natal Esse ano Eu não montei Eu montei a lareira, né? Vocês viram? A minha árvore era bem pequenininha De botar em cima do rack Mas é bonitinho, né? Esse negocinho aqui, ó Pra colocar na árvore Aí mostra aqui como monta, ó Aí ele fica assim, ó Aí você coloca os esmaltes lá dentro Ah, ela mandou também um adesivo, ó Esse aqui é da Hiroshima Mandou um adesivo cheio de borboleta Olha que lindo Ai, quero colocar aqui também O que vocês acham? Deixa eu colocar pra fazer um fundinho pra gente Gostei, Cintia Amei E ela me mandou também É... Vamos lá pegar O macacão, gente Já abri Já abri Pra experimentar Vou deixar o videozinho aqui Olha como ele ficou no meu corpo Esse macacão lindo Que eu amei Comentei o que vocês acharam Esse macacãozinho Que era como uma luva, gente E eu confesso pra vocês Que eu nunca tinha usado roupas da Hiroshima, não Mas eu gostei Tinha uma qualidade muito boa Um caimento muito bom Então eu amei, viu, Cintia? Eu vou usar com certeza, ó, né? Gostei de tudo, amor Muito obrigada Obrigada, Cintia Pela escolha Ah, Cintia é maravilhosa Ela só escolhe coisas que eu preciso Coisas boas Novidades, lançamentos Então por isso que eu passo aqui Sempre pra agradecer Lá no Instagram também Eu sempre agradeço ela Porque é digno de agradecimentos Sempre Lestidão Sempre Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram Meu amor Não esqueça de visitar a lojinha dela Que é muito boa É muito legal Tem muitas promoções Esses dias mesmo eu fiz uma comprinha Mas não foi da bom Fui da Natura E assim é muito prática Tudo muito rápido Tudo muito maravilhoso Compensa muito Vocês ir lá Conferida Dá uma olhadinha, tá bom? E segue ela no Instagram Segue ela lá Porque é lá que ela posta as novidades O que tem de lançamento O que tá na promoção Promoções relâmpagos Tem bastante também Então compensa vocês ir lá Tá? Segue ela Fica por dentro de tudo Meu amor Então Um beijinho No seu coração lindo Meu amorzinho E a gente se encontra aqui amanhã Tá bom? Amanhã estaremos aqui novamente Lindas e maravilhosas Se vem nos abraçando Tá? Um beijo Até lá